Não faça! Seja? O quê que yaşoui a cada dia? Agora son Σluta está bem Eu estou sempre ocupado quando voando Eu estou quase escuro Eu estou smokando Não tem nada, não tem nada Não tem nada, não tem nada Eu disse, oh, girl Você joga me like an electric field Yeah, yeah, yeah Não tem nada, não tem nada Eu disse, oh, girl Você joga me like an electric field Yeah, yeah, yeah And, girl Eu disse, oh, girl Eu vou me like an electric field 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 Oh, girl Você joga me like an electric field Oh, girl Eu vou me like an electric field Oh, girl Eu vou me like an electric field 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 Do what you feel now Electric feel now Do what you 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 feel now Obrigado.